No extra desta segunda-feira, 4 de outubro, Helena Isabel criticou a postura de Manuel Luís Gocha na última gala do Big Brother. A emissão ficou marcada por um momento em que Gocha considerou que Rafael tem comportamentos machistas dentro da casa, mostrando pouco respeito pelas mulheres. Ainda me faz confusão em pleno século XXI ouvir um homem dizer que tem duas criadas em casa, a irmã e a mãe. Quer que eu refira aqui outras frases de um machismo progudita que você já preferiu, questionou o apresentador. Helena Isabel comentou. Não gostei nada da advertência feita pelo Manuel Luís Gocha, uma forma completamente rude e despropositada ao Rafael. Do pouco que vejo no 24 canal, ele não anda a passear os músculos e a ossada no Big Brother, ele faz as tarefas. Agora, não tem de dizer presente. Eu estou aqui, começou por referir a comentadora, dizendo que são muitos concorrentes dentro da casa e nem todos estão atentos aos que os colegas fazem quando não pertencem aos mesmos grupos. E sobre Rafael, voltou a considerar, pode dizer uns disparates ou outros, é verdade que há quem consiga levar de ânimo leve e outros não. Há pessoas que só conseguem levar de ânimo leve aquilo que lhes convém. Rafael não gostou do que se passou na gala do Big Brother e, horas depois da gala, desabafou. A única coisa que me deixou extremamente chateado e revoltado foi o Sr. Manuel Luís Gocha dizer que eu tinha argumentação de um machismo troglúdita. Isso, para mim, acho que foi uma falta de respeito que referiu. Fiquei muito surpreendido com as palavras, fiquei muito triste, fiquei magoado e quem me conhece sabe que eu tenho de machismo é zero. Já passei por muitas coisas na minha vida e já dei muito corpo ao manifesto por mulheres que não precisava de o fazer, e tenho pena que o Sr. Manuel Luís Gocha tenha deixado essa imagem minha e ainda ameaçando que tinha mais coisas que podia dizer sobre mim, afirmou. Estou de consciência tranquila, não vou deixar de ser a pessoa que sou, não vou deixar de brincar e, basicamente, é isso, acrescentou. Helena Isabel recorreu às redes sociais para exibir o novo sorriso. A comentadora do Big Brother, da TVU, quis aperfeiçoar os dentes e mostrou-o no Instagram, o antes e depois. Helena Isabel colocou umas facetas novas nos dentes frontais e a diferença está mais mais do que à vista. A jurista revelou ainda que estas facetas são provisórias e que só daqui a 10 dias irá colocar as definitivas. E aí E aí E aí Obrigado.